Galera, bom dia, bom dia. Agora são 4h43, sexta-feira, tá? Primeira viagem, 34 minutos. Tô indo buscar passageiro agora. Esqueci de fazer o vídeo certinho pra vocês. Depois dessa viagem eu explico pra vocês certinho aí, tá bom? Acompanhar aí que sexta-feira. Sexta-feira é dia pra bombar, hein? Final de semana. Vamos que vamos. Tinha aeroporto, agora aqui no aeroporto de São Paulo, né? Acho que é Cumbica. Uma viagemzinha aí de... Viagem de 45 reais, tá? Deu 30 quilômetros. Finalizar aqui que ela já pagou. Vamos encerrar a viagem. A gente vai encerrar aqui a viagem da cliente, passageira. Cinco estrelas pra ela. Agora não. Isso aí. Não entrou aqui ainda o negócio, ó. Aqui é o aeroporto, tá? Aeroporto de São Paulo. A viagem deu 37 reais, na verdade. Olha, muito pouco, hein? Uma viagem dessa, de 30 quilômetros pra um aeroporto, dá 37 reais e 80 centavos. Ser muito pouco, tá? Era pra ser no mínimo livre aí uns 45, era pra ser. Galera, tô indo embora do aeroporto. O aeroporto tá difícil, hein? Tá tocando é nada. Aqui, acho uns 30 minutos. Tô caindo fora daqui. Ou lá pra área, lá que lá, eu sei que toca todo instante, tá dinâmico lá. Não compensa não, gente, pegar a viagem pro aeroporto não. Seriamente, gente, quem quer vir, se não for no dinâmico, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena vir pra cá, pro aeroporto. Eu peguei que é a primeira viagem do dia, eu não costumo recusar não. Eu já peguei logo e pronto. Mas tô voltando. Lá eu tiro o atraso, se Deus quiser. Vamos que vamos. Trabalhar no dinâmico é outro nível, né? Peguei essa viagem aqui, ó. Lá da Vila Luzita. É 12 quilômetros, tá? No 1.8, no dinâmico. Trouxe aqui na empresa. Na empresa ali atrás, ó. Rapidinho. Deu quase igual a viagem que eu fui pro aeroporto com 30 quilômetros. Tá vendo? É assim que funciona a coisa. Né? Mas é isso aí. Vamos que vamos, gente. Tudo bem? É... Gente, fiz até agora em 4 horas de serviço. 160 reais mais 10. Peguei um particularzinho de... De 10 reais. Então 170 reais, tá? 170 fiz até agora. Então assim, vamos ver. Quantas horas foram trabalhadas. Foram 10 viagens, tá? Aqui é a pontuação. Fiz 19 pontos. Veio histórico. É... Aqui. 3 horas e 54 minutos. Mais... Mais 10 minutos da outra corrida. Que foi 10 reais. Então 4 horas de trabalho, 170 reais, tá? Em 4 horas de trabalho. É... A última viagem eu fiz, ela era... Vou mostrar aqui agora. Eu fiz, ela era... 10 horas. Foi a última viagem. Agora são 10 e 50. 10 e 49. Tá vendo? Gente, essa é a parte da manhã, tá? Agora a tarde o bicho pega, hein? Eu pretendo começar a trabalhar lá para umas 4 horas. Umas 3 horas mais ou menos. Tá bom? Aí vai ter a outra parte do vídeo da... Da noite. A tarde e a noite, tá bom? Para completar as 12 horas aí. Vamos que vamos. Segue aí. Se inscreve no canal. Galera. É... Estou enchendo o tanque do carro agora, tá? Tá vazio. Rodou 600 quilômetros. O tanque de etanol, tá? Agora são... 5 horas. 5 e 3 minutos. Vou iniciar o trabalho agora, tá gente? Então vou rodar a noite aí. Trabalhei até 10 horas, eu acho que foi isso. A parte do vídeo, só para trás. Agora vou iniciar agora à noite, tá? Então o tanque está vazio. Vou zerar agora. Ó, zerei. E vamos ver o que eu consigo fazer... Entre hoje, das 5 até amanhã, o dia todo. Acredito que dá para fazer com esse tanque o dia inteiro. Hoje, a noite e amanhã o dia inteiro. Com esse novo tanque que estou pondo agora, tá? Eu já já mostro a nota para vocês. Inclusive, gente, está bem dinâmico a cidade, ó. Tudo vermelho. Tá? Santo André. Santo André. Essa aqui é a pontuação que estou somando, tá? Vamos ver São Paulo como é que está. Para uma sexta-feira, até que não está tão dinâmico assim. Era para estar mais. Está vendo? Olha aí, ó. Mais nos centros da cidade. Quando está muito vermelho, deve estar chovendo, ó. Está um dinâmico razoável. Que não tem dinâmico como antigamente era antes, mas, tá? Dinâmico agora está meio falso. Olha aí, ó. Aí, quando eu for para o centro, vocês vão ver lá, ligando lá o aplicativo para vocês verem. Tá bom? Olha aí, galera. Esse foi o valor que deu aqui, tá? 165 reais e 80 centavos. Deu 59 litros. Tá bom? O tanque está cheinho lá, ó. Está cheio o tanque, tá? Eu zerei lá o... A quilometragem, para ver o que acontece. Agora são 5 e 10. Ó, 5 e 10. Eu estou indo em sentido centro. Vou chegar no meio desse dinâmico e vou ligar, tá bom? Olha aí, galera. Vou ligar agora o aplicativo, tá? Estou no dinâmico aqui. Não dá para ver qual que é o dinâmico. Que sacanagem. Eu acho que deveria mostrar os valores do dinâmico. A Ubi não mostra mais. Antigamente mostrava. Há pouco tempo atrás, né? Tocou. Dinâmico 2.2. Viaje 14 minutos. Tá? Estou indo lá buscar. Eu coloco aqui, ó. Dirija-se ao local de partida em R. Bernardino de Campos. Natália. Ingris 1. Estou a caminho. Já vai entrar o GPS direto. Entrou. A pessoa está a 1,4 km, tá? Vamos lá. Está querendo chover. Está bem feio o tempo aqui em São Paulo, tá? Nova mensagem de Natália. Ela respondeu. Obrigada. Obrigada. Vamos que vamos, gente. Mais tarde tem mais vídeo. Galera, peguei um pacote para entregar, tá? Olha o pacote. Está vendo? 16 km, 50 minutos. Olha o pacote aqui da cliente. Para fazer entregas, tá? Então tem isso também. Vou levar esse pacote lá. Para lá de diadema já. Na beira da represa lá. Vire a direita. Isso aí. Chovei em São Paulo. Agora 6 para as 6. Essa é a segunda viagem da tarde, tá? Então parece que está legalzinho. Vamos ver. Não sei até que horas eu vou rodar. Pelo menos até a meia-noite eu vou ir. Pelo menos. Tá? Eu vou rodar aí mais 6 horinhas, tá bom? Olha aí, galera. Isso aqui quebra as pernas. Trânsito. Tudo parado. Tá? E aí na frente é São Bernardo, ó. Bela visão, né? São Bernardo do Campo. Ali na frente aí já vai ser a divisa de São André e São Bernardo. Isso aí. Ó. O tempo fechou mesmo, hein, gente? Pelo jeito, domingo de rotação vai ser de chuva, hein? Tomara. Tomara que seja de chuva. Para o dinâmico explodir. Olha aí, galera. A quebrada que eu estou aqui, ó. Até desliguei o aplicativo para me sair dessa região. Tá vendo? Desliguei o aplicativo aqui para sair fora. Não conheço o lugar. Entendeu? Então ficar por aqui, né? Boa ideia, não. É um local bem esquisito. Né? Às vezes é tranquilo. Mas... É melhor ir para outro local que eu conheço mais, né? A noite é sinistro, gente. À noite não é para qualquer pessoa não, viu? À noite ou você é inocente ou você é liso, esperto para se trabalhar à noite. Entendeu? Só quebrada, só quebrada. Em 200 metros. Ó. É aqui no meio do mato, parece. Está perto de alguma represa. Essas são as de Uber, gente. É bacana. Para quem gosta de dirigir é bacana. Mas realmente é arriscado, tem risco. Tá? Mas... Para quem gosta e para quem precisa, ó. A pessoa está precisando muito. É uma alternativa, né? Para quem é novato, procura trabalhar só de dia. Até pegar as manhãs quando quiser trabalhar à noite. A noite dá mais. Realmente dá mais. Só que... O risco é grande. Entendeu? O risco é muito grande. Olha aí, gente. Direcionei para a Avenida Paulista, tá? Estou a 30 quilômetros da Avenida Paulista. Agora são 11h30 da noite. 11h30 da noite de sexta-feira, tá? Estou indo para a Avenida Paulista agora. Direcionei. Eu tenho dois direcionamentos. Há uma mensagem de Isabela. Moço não cancela PFV. Eita, mulher pequena que está com medo de cancelar. Vamos lá. Vamos pegar ela. Bom dia, gente. É bom dia, hein? Ó. 4h40 da manhã, gente. Desde aquela hora que estou dirigindo. Tá? Estou dirigindo desde aquela hora. Eu estou indo para a casa agora. 54 quilômetros até em casa. Ó aqui, ó. Zerou o negócio aqui, tá? Quando eu chegar em casa, eu vou fazer a outra parte do vídeo falando. Mostrando quanto que eu fiz aí, né? E o carro... Vocês viram que enchei o tanque, né? Ó. Ainda vai dar meio tanque ainda, tá? Até eu chegar em casa, já dá meio tanque, já. Tá? Rendeu bem o combustível. Trabalhei bem. E tive bons ganhos, gente. De verdade mesmo. Me surpreendi. Olha aí, gente. Olha a bagaceira. Tocou para mim aqui, ó. Mas não vou pegar aqui, não. Vou pegar nada aqui. Sai fora, meu. Ó. Pancadão. Que bagulho lotado. Cheio de cara. Entendeu? Cheio de cara aqui. Vou pegar nada aqui. Que eu parasse. Paro nada. Viu lá os caras que me pararam? Foi uma mulher que chamou. E dois malucos chamam que eu pare. Até parece que eu vou parar. Vocês viram só, gente? Como que é a pegada? Não pega passagem nesses locais, não. Não pega. Que aí é um quanto a essas coisas. Entendeu? Fica a dica aí. É, galera. Peguei o tal do lado do Rodonel. Eu não sabia que região era aquela. Agora estou voltando para casa. Para casa. Dormi um pouquinho, né? Apesar que tem que sair nove e meia de casa. E aí já é cinco e dez já. Cinco e dez da manhã. Eu estou aqui no Rodonel. Olha, já estou. Eu estava a cinquenta quilômetros de casa. Estou a trinta e seis. Está vendo? Aí eu vou para casa agora. Tiro um cochilo. Tenho que pegar um pacote e levar lá no Brás. Com o meu cliente. Para viajar pelo ônibus. Só vou rodar a tardezinha. Depois das duas, mais ou menos, que vou rodar. Hoje, só a tarde. Está vendo? Foi muito bom, viu? Parei agora, hein? Desde as quatro de ontem, hein? Tomar um café agora. Comer uma torta. E a torta da mulher aqui é boa, hein? Eu não posso passar por aqui e não comer essa tortinha dela aqui. É do que? É de frango, né? Frango, é. De frango. Então, se eu pegar logo um aqui. Pronto. É isso aí. Café para casa dormir. Gente, tudo bem? Ó, continuação do vídeo aí. Para finalizar o vídeo de sexta, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em alguns detalhes. E como foi os ganhos de sexta-feira. Foi muito bom. Eu não esperava. Eu não esperava isso. Mas foi bacana mesmo, tá? Eu vou entrar aqui em ganhos. 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 Aqui, ganhos. Essa semana, gente, eu quase não trabalhei. Tava fazendo outras coisas. Então, eu vou aqui. Em cima. É, sexta-feira, dia 13, tá vendo? É, no sábado eu já fiz umas corridinhas já, viu? Tô sem dormir até agora. Já vai dar... Já é oito e meia. Ó, aqui. Tudo aqui nesse maior, nesse ponto maior. 595, né? Fora as caixinhas. Passou de 600, na verdade, hein? Então, tá aqui. Trabalhei 12 horas e meia, tá? Fiz 31 viagens. Ganhei 61 pontos. Esse ponto... Depois eu falo para vocês o que que é. Tá bom? E tá aqui, ó. Valor líquido. Tal. Ganhos totais. Só que disso aqui, desses 595, gente, tem que tirar o combustível, tá? Eu calculo que eu devo ter gastado aí uns... Uns 80 reais de combustível para fazer esse valor. Não gastei 100, não. Mas eu gastei uns 80 reais para fazer esse valor aqui. De 595, tá? Aí eu vou aqui ver históricos, tá? Ó. Vamos ver a hora que nós começamos ontem, tá? Eu comecei de madrugada. Depois eu parei e fui trabalhar só à tarde. Vamos ver aqui. A primeira viagem que eu peguei, gente, foi essa aqui, ó. 4h40 da manhã. Uma viagem que deu 37 reais. Tá? É 29KMs. Aí depois... Teve duas canceladas. Aqui foi o próprio passageiro que cancelou. Peguei outra de 30. Tá vendo? Aqui são as que eu peguei. Dinâmica. Dinâmica 2.4. Viaginha curta aqui deu 20 reais. Tá? Foi muito bom ontem, gente. Eu não esperava, não. Aí fui. Rodei até as 10. Até as 9. 9 e 58. Nesse horário, das 4 e 40 até as 9 e 58, tinha feito 170 reais, tá certo? Aí eu voltei a trabalhar de novo. O primeiro passageiro que eu peguei já era 5 horas da tarde, tá? O primeiro deu 14 reais. Depois o outro deu 35. Depois o outro deu 18. O outro deu 11. O outro deu 16. O outro deu 5. O outro deu 6. 35. 35. 35. 2 cancelamentos. 5 reais. 5 reais. Viagem curta. 17 reais. 5 reais. 8. 5. Uma viagem boa aqui de 60. É... 66 reais, né? Outra de 6 e 13. Outra de 5 e 70. 15, 7, 4. 4 cancelamentos, tá? Ó. Outra de 85, né? E outra de... 42. A última viagem foi de 42 às 3 e 46. Tá certo? Então é isso aí, gente. Esses foram os ganhos de sexta-feira, tá? Sexta. Agora hoje é sábado. Até entre hoje e amanhã já posto os ganhos de sábado. Vamos ver o que acontece no sábado, né? Vamos ver. Fica na expectativa aí.